Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Víctor Paz também fez a pergunta lá no Instagram. Porteiro faz parte da área de segurança privada? Sim ou não? Claro que faz. Porteiro faz parte da segurança privada. É uma segurança que eu contratei privada aqui, olha. É privada, ele está tomando conta da minha área privada, beleza? As pessoas, eles se confundem. Não, vigilante é segurança privada. Porteiro também é segurança privada. Segurança eletrônica é segurança privada. Inclusive o novo estatuto vai trazer a segurança eletrônica dentro do estatuto de segurança privada, tá? Mas você, no geral, o porteiro é. Por quê? Porque o porteiro, ele não desiste quem é que pode entrar ou não ali no seu condomínio, na sua empresa, etc. Ele está deixando você entrar ou não. Não é uma questão de segurança? Então, a segurança é segurança privada, beleza? Beleza? Não é uma questão de segurança privada. É uma questão de segurança privada.